Agora, no Deus nos acuda, na nossa tirinha cristã de hoje, nós vamos ver o que é partilhar. Vamos acompanhar esse momento tão importante nessa época da quaresma? Dá uma olhadinha, hein? Uau, mãe! Essa comida deve estar uma delícia! Viu, minha gente? Viu? Isso aí é difícil, hein? Isso aí é algo, assim, que desafia todos nós, né? Quantas comidas boas a gente tem na mesa e a gente poderia, assim, fazer um gesto de uma obra de caridade, né? É uma das confissões que a gente tem muitas vezes que fazer, mas mudar também o pecado da omissão, né? Eu poderia ter ajudado mais, poderia ter amado mais. É isso aí, gente! Super legal a tirinha aí hoje, ficou muito legal!